Mas, isso aqui é a dica de chaco para vocês. Este chaco pesa 500 gramas cada lado, aqui a extremidade é mais fina e as pontas um pouco mais grossas. Este é um ferrão macio com uma corrente soldada no meio. Ok? E vou estar demonstrando posteriormente como quebrar um cálculo com este mesmo aparelho aqui. Aqui é o início do treino, você vai derrubar algumas vezes e tal, mas se você vai treinando, uma hora você vai conseguir. Eu como já estou uns 4, 5 anos parado, vou estar treinando novamente. Estou começando, recomeçando hoje. Vamos fazer um pouco de manobras aqui para estar demonstrando para vocês. Vocês prestem atenção, tá bom? Eu aconselho vocês a estarem um pouco preparados. Algumas batidas são inevitáveis. Então, você tem que treinar assim, ó. Ok? E aconselho também para quem esteja iniciando, fazer um chaco de madeira, é um material um pouquinho mais leve que isso aqui. Isso que pode ser muito perigoso. Então, um abraço a todos. Dicas de chaco. Até logo, tchau.